Um advogado foi assassinado a tiros ontem à noite dentro de um veículo estacionado em frente ao escritório dele no bairro Bosque da Saúde, aqui em Cuiabá. A polícia investiga o caso e a reportagem é do Serginho. Já era fim de expediente aqui no escritório do doutor Roberto Zampierre, aproximadamente umas 19h40, quando o advogado sai do escritório e vai até o veículo estacionado do outro lado da rua. Segundo informações das autoridades policiais, ele sai tranquilamente e também, segundo a polícia, não tem aí informações de uma ameaça recente contra o advogado. Quando ele chega no veículo, o suspeito vem, aproxima e atira por várias vezes no advogado. Segundo também informações aqui da região, o advogado tinha costumeira de estacionar o veículo aqui na frente e tranquilamente, todo fim do expediente, atravessar aqui e pegar o veículo e ir embora. O suspeito estava lá, próximo àquelas árvores ali do outro lado, aguardando quando a vítima saía do seu escritório. Não teve tempo de reação, o homicídio que choca toda a vizinhança aqui ao lado, onde visualizaram a estação. Circuitos internos de monitoramento vão ajudar a polícia a esclarecer este crime. Foi levantada imagens de câmeras de segurança já de forma preliminar e identificou um indivíduo utilizando um boné, sentado no toco de madeira da árvore, esperando a vítima aparecer. Quando a vítima aparece, ele atravessa de forma sorrateira, a vítima ainda chega a ligar o veículo, em momento em que ele efetua aproximadamente 10 disparos de arma de fogo e pela característica ali, todos os disparos atingiram a vítima. Pelo que conversei com familiares, não existia uma ameaça direta, apesar de possuir um veículo blindado, um outro, segundo veículo. Mas esse veículo já estava em posse da família há cinco anos já, então não existia uma ameaça recente. O fato que fizesse com que esse advogado tivesse receio de sair, tanto é que ele sai tranquilamente, ele entra no seu veículo de uma forma normal e, infelizmente, esse indivíduo, de forma sorrateira, se aproxima e imediatamente efetua os disparos e sai correndo a pé. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Walter Emílio Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Bom dia mais uma vez, Trindade. O doutor Nilson Farias já está aqui ao meu lado e vai conversar conosco, trazendo os detalhes desse assassinato que ocorreu ontem por volta das 19 horas e 40 minutos. Doutor, bom dia, obrigada por conversar conosco e, por favor, as informações, né, todos recebemos estarecidos, mais um homicídio. Eu quero pedir para o senhor fazer aqui essa narrativa com as imagens, o que já se sabe, as últimas informações. Sim, a partir do momento que soubemos da situação, fomos acionados, a divisão de homicídios compareceu ao local, chegamos lá, vimos a vítima já em óbito, o veículo parado, perfuração de arma de fogo agrupada. Fomos atrás de câmeras de segurança e essas câmeras identificaram um indivíduo sentado do outro lado da rua, exatamente do mesmo lado onde fica o escritório de advocacia, aguardando. Quando a vítima saiu, esse indivíduo atravessa a rua, se aproxima por trás de uma palmeira com uma espécie de caixa de papelão, de isopor, escondendo a arma e efetua disparos de dentro dessa caixa. A equipe começou a diligenciar através de mais comércio, mais imagens e conseguiu localizar agora essa caixa. A caixa, a perícia está indo para o local para fazer a perícia da caixa, verificar se tem disparos de arma de fogo nela ali. Qual o objetivo, ao meu ver? Existe um batalhão da polícia militar próximo, então poderia em qualquer momento passar algum policial ou eventualmente a vítima perceber que alguém estava puxando a arma de fogo. Com essa caixa, esse indivíduo utilizou um método surrateiro, onde ele se aproxima e efetua os disparos sem ser percebido, inclusive, pela vítima. Doutor, e a linha de investigação? Ele vinha recebendo ameaças, era advogado, mas também tinha propriedades? Já sabemos também que ele tinha um carro blindado. Qual agora é a principal linha de investigação de vocês? Sim, a principal linha de investigação é que isso tenha ocorrido de forma ligada à sua atividade laborativa. Então, isso tudo está sendo levantado. O veículo blindado, especificamente, ele já tem esse veículo há aproximadamente 5 anos. Então, não demonstra que ele estava se sentindo ameaçado agora. Segundo, fizemos entrevista no local, nenhum familiar informou de alguma ameaça que estivesse ocorrendo com ele nesse momento. Porém, o celular foi apreendido da vítima, documentos foram apreendidos para verificar se realmente essa vítima estava ou não, tendo ameaça recente. E tentamos agora, nesse momento, identificar o executor para, posteriormente, descobrir a motivação e se ocorreu um crime de mando ou não. Doutor, também tinha um montante em dinheiro com ele, 11 mil reais, é isso? Sim, ele tinha, em seu poder, esse valor em dinheiro. Isso demonstra, mais uma vez, que foi uma execução. O objetivo era ceifar com a vida dessa pessoa e não acarrear os seus bens particulares. Então, esse valor, devido ao escritório, se é um escritório que movimenta muito dinheiro, é natural. Ele está com um volume grande, apesar de ser em espécie, poderia, às vezes, estar no cartão, mas, às vezes, receber de algum cliente. Então, é plausível. Mas, demonstra aí que o objetivo realmente não era se apropriar de nada, era simplesmente tirar a vida desse advogado. Ainda falando da linha de investigação, soubemos que tem um boletim de ocorrência de um cliente, há um tempo atrás, por conta de um montante, aproximadamente, 500 mil reais. Poderia ser uma motivação, doutor? Vai ser investigado? Vai ser investigado. Porém, o lapso temporal é um lapso longo, né? Já estamos indo para 2021, já estamos indo para 2024. Porém, nada, nesse primeiro momento, pode ser descartado. Tudo tem que ser analisado. Chegando ao executor, temos que fazer as conexões dessa execução com o eventual mandante. A vítima também foi delator de uma operação da DELATRAN? Também vai ser avaliado? Vai ser estudado? Com certeza, não podemos descartar nada. Será, sim, analisado. Feito toda a análise. Como eu falei, chegando no executor, você tenta fazer esse vínculo com os mandantes. E, eventualmente, o celular dele pode ter alguma informação que auxilie a nossa investigação. Por esse motivo, foi apreendido. Doutor, e com relação às imagens? A polícia está em busca de mais imagens? Já havia ali acompanhando mais imagens ali próximo ao escritório. Com relação a imagens desse executor, o senhor tem mais informações? É. A equipe de homicídios está toda focada em elucidar o caso. Buscamos, porque esse primeiro momento é o momento mais importante, né? É o momento mais pujante. Então, estamos buscando todas as imagens possíveis e a população tem colaborado, tem nos munido de informações. E essas informações também estão sendo checadas a todo tempo pelos investigadores de polícia. Doutor, e pelas imagens, dá para ver que o executor faz ali, parece que tem bastante experiência, né? Devagar, a forma como ele fez, utilizou a caixa, qual o calibre dessa arma? E o senhor também tem essa mesma impressão que as pessoas que acompanharam o vídeo? Sim, realmente dá para perceber que ele estava muito calmo, né? Utilizou de uma caixa ali para ser o seu subterfúgio, para abafar o som dos disparos. E os disparos foram muito agrupados, demonstrando aí que é uma pessoa que tem experiência na prática de tiro. Do calibre da arma? É um calibre 9mm, a mesma arma utilizada pelas forças de segurança pública aqui do Mato Grosso atualmente. Doutor, aí a nossa segunda entrevista, em menos de um mês, outra execução, pode ter alguma conexão? É um número que já preocupa, doutor? Sim, não podemos descartar, né? Mas foram locais diferentes, com pleição física diferente dos executores, mas tudo está sendo avaliado, tudo está sendo investigado. E o contato com a família nesse momento, é claro que é uma tragédia, mas o senhor também, nessa linha de investigação, vão entrar em contato com a família? No primeiro momento foi fornecido mais alguma informação ou acesso aos senhores? É, tivemos contato com os familiares no local, trocamos telefones, estamos trocando informações, porém, nesse primeiro momento a família está muito consternada, triste, que é um momento de luto. Então, nós respeitamos esse momento de luto, hoje provavelmente deve ser o velório, né? E aí, amanhã, começamos a formalizar todos os depoimentos familiares. Obrigada, doutor Nilson, mais uma vez pela atenção. Trindade, essas são as últimas informações, ficou claro, né? Sempre te digo, é um faleiro novo para mim, o doutor aqui sempre disposto, está conversando aqui com vários jornalistas, mas parou para entrar ao vivo aqui para o SBT Comunidade. Mais alguma informação a respeito desse triste caso, Trindade? Marcela, a entrevista foi completa, esclarecedora. E agradeça, em nome de toda a equipe do SBT Comunidade, a gentileza do doutor Nilson em conversar com a nossa audiência em isso.